Bom, meu parceiro, hoje estamos começando aqui o vídeo meio às pressas, porque estão dizendo pra mim que tem uma espada do lendário aí, que não sei das quantas, que não sei do que, e mano, eu já tô indo pra lá, então eu já deixei aquele like, se inscreve no canalzão, até o próximo vídeo, não, eu não tô me despedindo não, calma aí. Eu acho que é ali, ó, que tá, onde tava o zumbizão, bom, eu tô de Black Lag, porque eu tô tentando, né, pegar Black Lag V2, e pra isso eu preciso de um pouco de maestria, né, maestria, mas isso aí a gente consegue, ó, ó, tô chegando, tô chegando. Deixa eu ver onde que tá, eu acho que é aqui em cima. Bom, eu, pelo que eu sei, essa espada, cadê? Cadê? Ah, aqui, Lendário Sword Dealer. Tá, me falaram que ela custa 2 milhões em Shisui, pronto, peguei. O que que ela faz? Peguei... Ó! Nossa, ela funciona com o Haki, mano, ela fica joida. Pelo que eu sei, mano, essa espada, ela aparece de tempo em tempo, em tempo, em tempo, em tempo, na coisa, eu vou perguntar pra eles, como vocês sabem que essa espada, espada, eita, espada, spawnou? Vou perguntar, né, perguntar no ofende, ó, mano, bolado o negócio. Nossa, olha que bonita. Tá, só que ela não me dá tanto dano, por quê? Porque eu não sou espadachim, tá, rapaziada? Mano, eu queria virar espadachim pra fazer, tipo assim, a... A saga das espadas, tá ligado? Pra mostrar as espadas pra vocês, porque, mano, eu não peguei nenhuma espada. Nossa, olha, eu tô de maestria, ó. 35 de maestria, mas, mano, não adianta, eu não dou dano pra espada, mas, cara, é um negócio diferenciado. Então, tipo assim, ele falou, tem que... Tem que ficar conversando com o manager. Aí, tô perguntando, perguntar no ofende. Não. Ele vai... Ele fica dando picha, agora vai spawnar picha. Isso daí, pra mim, é muito mais avançado que eu penso. Tipo, se ele fala uma frase... Ó, a frase tem um horário. Hum... De quantas horas falta pra spawnar? Ahn... Agora eu acho. Tá, ele tá falando pra gente ir no café, mano. Pera aí. Karma. Deixa eu derrotar o zumbizinho aqui. Ok. De todo jeito, mano. Eu sempre falo pra vocês, tá, rapaziada? Eu não sou ainda nenhum expert no jogo. Tem muita coisa que eu não sei, que eu tô aprendendo. Então, eu continuo ao infinito e ao além. Nossa, não voei tão alto, mano. Tem que ser sem um shift locker pra conseguir voar mais alto. Senão, você não voa não, mano. Aí, ó. Ao infinito e além, meu brotherzinho. Bom, eu tô com 5.500 fragmentos. Eu tô com 5 milhões de money, mano. Money não tá fazendo tanta diferença, não. É bom a gente juntar o money pra comprar as coisas mesmo, tá ligado? Não é pra... Pra ficar de fuleiragem. E, bom, o café, rapaziada, é esse lugar aqui, né? Que, tipo assim, é onde rola tudo aqui, tá ligado? É tipo o hubzinho. Ó, deixa eu ver aqui. Caramba, o cara pegou ali uma ice. Deixa eu falar com ele. Falar. Tá, eu falei com o manager. João aqui. Ah... É... É isso aí, mano. Bom, eu não vou falar... Eu não vou fazer um vídeo falando só da espada. Porque, tipo assim, gente. Eu não tenho propriedade nenhuma pra poder falar da espada. Até porque eu não manjo. Eu não conheço. Eu vou tentar buscar, estudar um pouquinho como é que funciona. Aí eu faço o vídeo explicando. Porque são três espadas, né? Porque é a Tripsi. Acho que é assim que fala. Tripsi do Zoro. Hoje, eu vou desbloquear, deixar o meu... A minha raça V2. Então, ó. Deixa eu falar com ele aqui. Deixa eu pegar... Tá, ela vale 30 milhões de XP. Dá 50 mil de money. E vamos dá-lhe. Pronto. Eu preciso matar 50 piratas. Não tô mais, não. Eu deixei aqui. Tá, ok. Ele pegou... Pegou a Buda. Pegou a Buda. Vambora. Eita, vamos dá-lhe. Tá, aonde eu vou agora? Preciso matar... Nossa, os caras já estão indo lá pra frente. Vem aqui. Tá, deixa eu ir, mano. O bom disso é... É porque, mano... O pessoal sempre me ajuda, velho. Tá, deixa eu ver. Tem que matar 50 bichos, né? Sim. Nossa, mano. É 50, mano. Nossa, eu vou matar vocês? Que tristeza. Nossa, agora eu vou ter que ficar matando 50 deles, mano. Nossa senhora. Deixa eu ver se eu tô com o hack ativo. Não. Vamos lá que eu tô com a minha black lag, né? Nossa, falta um monte, rapaziada. Mata esse... Mata esse, vira aí. Meu Deus, velho. Tô lascado, mano. Nossa, agora vem a dor e sofrimento. Bom, vamos matar os 50 aqui, né? Que é o que a gente tem que fazer. E vamos dá-lhe. Bom, acabou que demorou menos do que eu imaginava. Mas, mano, eu já tô aqui, né? Só faltam mais dois. Deixa eu derrotar esses dois e eu quero ver se eu já vou ganhar o XP. Como é que vão ser as coisas. E, mano, vamos dá-lhe. Vamos lá. Derrotou aqui. 49,50. Pronto. Ok. Logo. Terminei. Tá, acho que agora eu tenho que voltar. Vamos voltar. Acho que eu tenho que ir lá no café, né? Bom, isso daqui, rapaziada. Você tem que seguir a risca, sabe? Você tem que fazer, tipo, tudo bonitinho e tal. Senão não rola, entendeu? Então, mano, segue aí bonitinho na mesma ordem que eu tô fazendo. Que o negócio flui, tá ligado? Fala com ele de novo. Vixe, tá. Vamos lá. Falar. Falei. Spring, spring user. Aí, pronto. Falei. E aí? Deixa eu ver. Great work. Tem que matar o Jeremie. Fácil. Fácil. Ih, tô desurmil. É, eu esperto ali, ó. Pega a missão pra ganhar a XP dele. Vou pegar. Ah. Não, 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 não. Aqui, Jeremie. All right. Tá, vamos lá. Bom, deixa eu já subir aqui, ó. O Infinity All End. Quando a gente chegar ali, já vai ter recuperado de novo meus flashes. Eu já subo, ó. 3, 2, 1 e... Voltou. Ih, errei o time. Tô aqui, ó. Já vou chegar a como, ó. Tu, tu. Ó, tu. Nossa, ele voltou pra cá, véi. Oxi. Oxi. Ele tava, tava em outro lugar. Pera, que ele vai... Aí. Agora eu uso esse. Nossa, esse ataque aqui dele eu não conhecia, não. Tá, é só ficar desviando. Ele não é tão difícil. É só você ficar desviando, tá ligado? Que dá tudo certo. E ainda tem a chance de te dropar o Macapirado, ó. Você só vai desviando. Ele vai usar a mola dele ali, ó. Você continua desviando. Desviando, ele usou a mola. Ó, ele vai usar. Já, já. 3, 2, 1. Vai, usa, Jeremy. Vai, o Jeremy. Pronto. Vamos lá. Desviando. Ai, mano. Tem hora que ele vai usar a animação do negócio e... E aí, meu ataque não pega, tá? Já dá pra usar isso aqui. Tá, agora eu vou derrotar no Black Lag pra ganhar o negócio, tá ligado? Recompensa. Crash. Você tá falando comigo? Peguei nada. Se era pra pegar, eu não sei. Tá. Oi. Volta lá. Tá, tô voltando. É um tal de leve e trás, leve e trás. Mano, eu vou colocar tudo aqui na minha vida, ó. Nossa, eu tô pegando. Eu tô ficando com uma vida da hora. Tá, já tô chegando aqui. Ih. Tá, vou falar com ele de novo. Rei, falar. Gladiador. Pronto. Falou alguma coisa de gladiador no estádio. Peraí que Fá que vai abrir. Ah, meu Deus do céu. Ih, fechou. Ah, opa, maestria aí. Tá certo. Aí maestria eu quero. Aí maestria eu quero. Porque eu quero pegar Black Lag. Eu quero sair bicudando todo mundo com meus peças. Eu vou esperar. Ah, não vou ficar igual ele aqui. Porque se eu ficar igual ele, minha energia não recupera. Deixa eu jogar o bolão. Breakdance. Breakdance. Aí. Pronto. Ganho o Q1 de maestria. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá ótimo. Mira. Ah, veio a mira, mira, não me. João, vem aqui agora. Tá, vambora. Tá, só tô indo. Ah, a gente segue. Os outros te chamam, a gente segue. Memoriza isso. A ordem. Memoriza aqui. Memorizei. Eu vou falar aqui. Beleza. O pai é bom de memória. Beleza. O pai é bom de memória. Vai, vambale. Tá, pra onde ele foi? Tirei uma foto. Tá, vamo lá. Tá, é pra ele ir ali no coliseu. Ok. Tô aqui. Tá, será que tem que ir ali pra cima? Ah, não. É aqui embaixo. Hum. E agora? Como que coloca em ordem? Ah, pera. Entendi, tá. Deixa eu passar tudo aqui. Tá. Ok. Então eu tenho que colocar na ordem. Vamos lá. Primeiro, é um Y. Deixa eu ver. É esse Y aqui. Segundo, é tipo uma ampulheta virada. Aqui. O segundo, é tipo um C meio doido. É esse daqui. Aqui é um S. Meio chablau, meio doido também. Aqui. Agora um M. Um M de muito bonito que eu sou. Agora um F de fenomenal, um N de lindo e um B de bonito. Pronto. Ganhei um elmo de guerreiro, que nem ele falou. Ih. Só que eu não tô conseguindo tirar, mano. Vou falar pra ele. Fiz. Salve, parça. Tá. Tô completou. Mano, vou falar. Falei que tu é... Que... Que eu era bom de memória. Já posso pegar minha raça. Mas agora... Ele vai me levar no Doflamingo, gente. Tá. Pera aí. Eu... Pra onde ele tá indo, Zé? Ele tá indo ali pra cima. Tá. Deixa eu ver se eu consigo... Uh, consegui cair aqui em cima bonitinho. Tá. Tô na mansão. Fala com ele. Fala com ele. Vou falar pra ele. Entreguei. Mano... Ah, abriu aqui. Gente, o negócio é o seguinte. Essa questão do Doflamingo... É... É... Mano, hoje o vídeo tá insano, cara. Você tem que entregar uma fruta pra aquele cara, só que você tem que fazer a quest primeiro. Então, primeiro a gente tá indo no Doflamingo, pra depois fazer a raça, tá? Tipo assim, eu vou depois upar a raça, mas é que nem eu tô falando pra vocês. Isso aqui é um bônus a mais. Esse é o verdadeiro Doflamingo. Doflamingo, um demônio ser... Não sei onde ele foi. Não sei onde ele foi. Cadê? Ah, mentira. 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 E agora? Ah, beleza. Ah, eu vim... Ah, beleza. Obrigado. A gente vai ter que deixar o Doflamingo pra outra hora agora. Deixa eu voltar aqui de novo. Nossa, mano. Que porcaria, velho. Perdi o Doflamingo. Agora eu fiquei triste, mano. Quer fazer raça de dois? Sim! É pra isso que a gente tá aqui, meu menino. Vai custar 500k. O pai tá rico. Peraí, deixa eu vir aqui no meu inventário. E... E deixa eu... Peraí, ó. Aqui. Agora deixa eu pegar o anel do Enel. Ok. Deixa eu desabilitar. Pronto. Aí agora eu vim aqui. Devolvo. E o elmo do guerreiro. Pronto. Aí eu posso sair. Deixa eu ver. Ó! Ó! Virei corno! Virei corno! O que o elmo dele faz? O que meu chifre faz? Eu sei que é no meio da ponte, mano. Que tem o cara aqui. Que chifre. O elmo. O elmo do... O elmo. Do guerreiro. Ah! Estilo de luta. É! Vai ajudar o Black Lag do pai. Tá, acho que tem que falar com ele, né? Não. Então continua. Ué, ele não tá usando Sprint. Tá correndo infinito e além. Ele aumenta do... Ó! 12,5%. Tá, tô em Green Zone. Como ele desoiou o sonho. Tô escondido. Ninguém tá me vendo. Surprise! Mais! Ih, não deu pra dar TP, não. Tá, meu filho. Tu é o guia aqui. Tô te seguindo. Você acha que nem sabe. Ele tá perdido. Aqui, ó. Agora é outro... Não! 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 Tá, vamos lá. Você vai ter que pegar três flores. Vou fazer isso. Ok. Tá, e onde tá? E onde tá? Azul, vermelho e amarela. Mano, eu acho que eu vi umas florzinhas por ali. Por aí. A vermelha tá lá na mansão. Ok. Ah, legal. Ai, é um tal de vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e vem. Tá. O Murilo tá falando ali que basicamente a vermelha spawna de dia, a azul de noite. Ó, tem uma aqui. Se foi isso aqui, o pai pegou. Uma flor, para na flor. Tá, peguei a vermelha. A vermelha, vermelha. Desculpa o erro de português, tá? E agora as outras? Vai nos piratas cisne. E fica matando... Até dropar amarela, ok. Tá, então eu tenho que ficar... Nossa, mano, tudo se resume naqueles piratinhos ali, véi. Ô, moço. Podia facilitar aqui para o pai. O meu agachigadinho aqui. Mano, eu vou pegar a missão aqui, véi. Se eu vou ficar matando, pelo menos é que eu ganho XP, né, véi. É sete milhões? É pouco? Mas o pouco é muito, tá ligado? Minha mãe sempre dizia que tinha... Ó, vamos ver como é que tá de dano. Ó. Deixa eu tirar o elmo. Não. O elmo... Nossa, mano. Aumenta muito, véi. Nossa, vale muito a pena. E pro diabo ativo. Nossa, eu vou dar dano, hein. Bom, agora eu tenho que ficar matando até dropar a flor. Ô, vida amargurada, viu? Bom, bom que eu vou pegando mais fria. Bom que eu vou pegando as coisas. Então tá feito do base. Eu tô tranquilo. Tô mechizinho. Tô um pandinho. Tô feliz. Tá, não dropou. Eu tenho que ficar de olho, mano. E eu vou ficar fazendo missão, véi. Hã? Bobo é quem não pega missão. É 130, mano. Isso aqui dá muito dano, véi. Tá, nada. Bom, o negócio é continuar matando. Bom, basicamente a gente mata ali e a flor vem pra gente. Essa aqui é a florzinha, ó. Eu sou romântica. E tá ficando de noite, bicho. Tá ficando de noite. Quero minha flor. Quer uma flor? Não, não é uma flor. Tá flor. Tá flor. Tá flor. Quero minha flor. Não. Quero. Não é quer, não. Quero minha flor. Tô oferecendo a flor pro Murilo. Quero minha flor. Cadê? Aí ele falou, tá. Nossa. Pera. Não tem um lugar fixo? Tem. Uai. Então. Ah, tá. Cinco lugares. E quais são? É, gente. Você vai ter que caçar. Ó. Uma ilha pequena. Tá. Eu quero ajudar também. Já mandaram a cal que tá no cemitério. Mano. Eu acho que se pá. Eu já vi. É. Essa flor por aí, mano. Acho que se pá eu já vi, cara. Só que eu tentei passar por cima dela e não foi. Acho que porque, tipo assim, como era da missão, né? Se for trocar, vai ter que pegar a V2 de novo. Ah, não tem problema. Larari. Deixa eu teleportar aqui. Teleporta. Cadê as pragas? Ah, tá aqui. Ah, eu já vi mesmo, mano. Já vi mesmo. Pronto. Tocafro. Tocafro. Eu vou hurtar lá agora. Agora eu tenho que ir lá falar com o homem, velho. Tá. Deixa eu subir lá em cima. Até porque subir lá embaixo não dá. Opa. Malzinho aqui marcando toca. Vamos indo, meu filho. É o infinito e além. Tô cheio das frôs. Tô feliz. Peguei tudo das minhas frôs. Essa green zone é muito bonita, né, velho? Tipo assim, pelo menos eu gosto, né? E não sei, né? Como é que é a opinião de vocês, mas... Eu acho bem da hora. Nossa, olha o meu inventário. Tá tudo cheião, mano. O que eu me lembre... Era bem aqui, ó. Pronto. Agora fala com o moço aqui. Falar. Paguei. Pronto. É isso? É isso? Deixa eu ver se... Não. Foi? Foi. Agora fala com ele de novo. Tá. Tá. Ele pegou meu dinheiro e... Mano, e agora? Agora eu quero saber, tá ligado? Foi. Tá. Bom. Beleza. Tá. A gente conseguiu. Mira seu soro. Soro? Que isso, meu filho? Ah, é o teleporte. Deixa eu ver. Eita, preula! Seu dash está maior também. Vai. Mas... Mas... Mas não custou... Frague. Não sei se era pra custar frague. Ah, ganhei uma esquiva a mais. É. É porque eu sou humano, né? Não dá pra... Não custa frague. Ah. Ah. Ó. Vou teleportar. Ih, ninguém me viu. Nossa, mano. Eu esperava algo... Algo a mais. Mas também é porque eu sou humano, tá ligado? Tipo assim, eu não sou aquela raça... Nossa, que você fala... Meu Deus do céu, o João, ele é... Tal. Não, mano. Não. É tipo assim, é... É suavinho, tá ligado? Mano. Pelo menos aí, né? A gente conseguiu fazer algumas coisinhas. A gente conseguiu dar aquele... Forever Farrells. Tamo... 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 Tamo melhor. Tamo bem. Tamo lindo. Tamo maravilhoso. Tamo perfeito. Tamo... Tamo gostoso. Mano, tô feliz porque eu consegui aí pegar, né? O estilo... Nossa, mas foi o rolê, hein? Foi o rolê. Agora, tô triste também por causa do Doflamingo. Daqui a pouco eu vou lá testar o Doflamingo de novo. E vou ver o que a gente vai conseguir com ele. Mano, eu vou dar uma estudada melhor sobre as espadas. Na verdade, se alguém quiser me ajudar, mano, esse senhor ficaria muito feliz. E, cara, vamos dale. Vamos pra cima. Eu ainda quero mais pra frente. Depois eu vou trocar meus status quando eu terminar tudo. Vou virar espadachim. Ainda pra gente fazer tudo com as espadas, vai ficar filé, mano. Mas, rapaziadinha, é isso. Espero que tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de deixar aquele likezão. Tamo junto de coração. É nóis. Valeu. Tchau. Tchau.